E tabafalei a Município Baukau, informação quando a Serviço Autoridade Terras na Propriedade Município Baukau atribui raio roluan hectares e da resim para a Secretaria do Estado Arte e da Cultura e construí Centro Cultura e Baukau. Serviço Autoridade Terras na Propriedade Município Baukau atribui raio roluan hectares e da resim para a Secretaria do Estado Arte e da Cultura e construí Centro Cultura e Município Baukau. E lançamento placa e raio hectares e da resim e área atualica o Município Baukau quarta-feira. Serviço Autoridade Terras na Propriedade Baukau atribui raio roluan hectares e da resim baseada pedido do Secretaria do Estado Arte e da Cultura. Matheus da Costa afirma política e contribui para o desenvolvimento da arte e da cultura. A nessa identidade do povo Timor-Leste ne veia potência para o desenvolvimento turístico. Presidente Autoridade do Município Baukau libo freita sateten. O lançamento a replaca é que o Ribeiro oficialmente pretende para a Secretaria do Estado Arte e da Cultura. O Livro afirma que o Centro Cultura no BCR e Bocou promove potência à arte e da cultura. O Município Baukau há nascido identidade e cultura no promovemos Bocó há nascido segundo a cidade e a Timor-Leste. A Cidade de Arte e Cultura A Cidade de Arte e Cultura A Cidade de Arte e Cultura A Cidade de Arte e Cultura